Hoje comprei um depósito por 200 dólares e achei isso. Mas antes, deixa eu mostrar como eu paguei 200 dólares nisso. Quando as pessoas compram depósitos e não os pagam corretamente, eles são leiloados para ficarem vagos. Pode ter de tudo dentro. Tem muita coisa aqui. Quando comecei a procurar, já achei coisas interessantes. Primeiro item. Meu Deus. O colecionador pode pagar bem nisso. Descobri um notebook antigo, uma bicicleta azul e mais caixas cheias de carros. Depois de limpar a primeira metade, achei uma TV e equipamentos de limpeza bem úteis. Mas nada comparado com o que encontramos. É uma peça de madeira incrível. Vamos abrir para ver. Isso é ins... Depois de achar as garras do Wolverine, achamos um colhedor de cerejas até um aquecedor. Aí meu amigo achou uma caixa cheia de facas e armas do Fortnite. Não pode ver isso, mas isso sim. E passamos o resto da noite removendo todos os itens. Se inscreva para descobrir quanta grana fizemos.